Divulga embaixo o meia Vem me escutar Se ninguém entende o que faço Foi assim que Deus me fez Penso que lá em cima é garantido Lá pra cima eu vou mudar Pra ficar bem bem Não sei o que eu quero fazer Pergunta a Deus do céu O que é que eu vou ganhar Porque eu não fico aqui Não tendo nada pra esperar Não tendo nada pra esperar Divulga embaixo o meia Tento esperando minha vez Eu vivo cantando dia em dia E ninguém vem me escutar Se ninguém entende o que faço Foi assim que Deus me fez Penso que lá em cima é garantido Lá pra cima eu vou mudar Tento que eu vou mudar Tento que eu vou mudar Eu vivo cantando dia em dia E ninguém vem me escutar Sem ninguém entende o que faço Foi assim que Deus me fez Penso que lá em cima é garantido Lá pra cima eu vou mudar Lá em baixo é peiado Inesperando minha vez Penso que lá em cima é garantido Lá pra cima eu vou mudar 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 Lá pra cima eu vou mudar